Mari Franco! Oi, gente! Boa noite! Oi, Mari! Tudo bem? Minha querida! Pessoal, Mari Franco, bailarina de várias coisas, dança contemporânea, mas também de tango, professora de tango também, mas pra quem não sabe, ela também é formada em letras, tá? E aí eu vou perguntar hoje pra Mari aí se ela, como eu, porque eu conheço um pouco essa trajetória, porque eu também fiz, mas nunca tomei na área. Mas, enfim, Mari Franco, nossa queridíssima aqui, que também desenvolve muita coisa, tem projetos maravilhosos e vamos saber tudo dela agora. Bem-vinda, minha querida! Obrigada, Lu! Obrigada, Mário! Tô bem feliz de estar aqui! Tô morrendo de saudade, tava ouvindo o Cabanhas falar, que saudade do Cabanhas! Saudade de você, Lu! Saudade das milongas, meu Deus! Saudade de poder dançar! Você deixou o Cabanhas preocupado, porque ele vai ter que tocar algo que ele não imagina o quê e você vai ter que dançar aí. Tudo bem, a Lu me deixou preocupada. Eu também não gosto quando fico pensando que tem algum casal pra eu colocar uma música e eu acho que o Cabanhas vai passar pelo mesmo hoje. Bom, a Lu também me deixou preocupada quando ela fez esse convite, mas eu pensei, não, mas vai ser ótimo. E é o Cabanhas, eu adoro, a gente já dancei tantas vezes com o Cabanhas, tocando, contando e sempre tão gostoso que vai ser ótimo. Olha, Mari, vou falar pra você e vou falar pra vocês que estão aí do outro lado. A gente faz tudo muito bem organizada. Eu sou organizadinha, tá, pessoal? Eu sou organizadinha, a gente vai mandando aqui o recadinho. Agora você pode entrar, agora você pode sair e tal, tudo, a gente coordena as coisas. Mas tem um, como eu disse pra vocês, tem um sentido que a gente quer manter na nossa live aqui, nessa tentativa de trazer esse frescor verdadeiro de uma milonga, que é realmente fazer um improviso. Então, de verdade, pessoal, os casais ou os solistas que participam aqui, e até os músicos também, né? A gente vem sem preparar nada. Vocês viram que o Cabanhas acabou falando, tem algum tema que vocês querem em específico? Eu tenho certeza que vocês estão escrevendo aí pra Fabiola, né, Fá? Fala pro Cabanhas cantar essa, fala pra ele cantar aquela e tal, né? Mas a gente gosta de deixar de verdade no improviso, porque a gente sabe que todas essas pessoas que estão aqui junto com a gente são pessoas que amam aquilo que fazem, né? Muitos fazem profissionalmente, alguns não. Coincidentemente, hoje, nesse nosso mês, né, Mario? Todos trabalham com a dança, mas às vezes a gente convida milongueiros e milongueiras que são amantes, não vivem necessariamente do tango, né? E aí, o mais gostoso é isso mesmo, é o jogo, a união mesmo, de verdade, desse contexto do tango no momento aqui, ó, no aqui e agora. Então, às vezes a gente combina, Mari, e aí, por exemplo, combinamos e uma vez aí, e não deu certo, porque o Léo Taxi entrou, mas o Martim Lima não conseguiu se conectar tocando, e aí, tudo bem, mudamos em cima da hora e o Mario Mendes falou, peraí, então, eu vou selecionar agora, é pra já. Por isso que a gente tem essa carta na manga de fazer o improviso, gente. Então, Mari não sabe o que vai dançar amanhã, Cabanhas vai dançar agora. Mari Mendes também não sabe o que ele vai tocar amanhã pra ninguém, tá bom? Vai ser o improviso, mas vai ser legal. Bom, gente, Mari Franco, essa queridíssima aqui de muita gente aqui, porque mora aqui em São Paulo, tá com a gente, mas acabei de ficar sabendo agora que essa moça vem de São José, do Rio Pardo. Rio Pardo. Ah, lá ali, estamos tudo interiorando, né, amiga? Na verdade, eu sou de São Paulo mesmo, mas eu cresci lá. Ah, entendi, tá bom, tá bom. Legal, Mari, bem interessante, porque eu vi um pouco do teu currículo e achei legal, assim, você dançou em algumas companhias, né? Lá também tudo, estudou, dança aqui, e aí, pumba, chegou no tango. Acredito que ali, fazendo aula na USP, né? E aí, com o contato com o Lu, com todo o pessoal do Tango Lab, e depois começou a também ensinar lá, né? Como que chegou aí? Há quanto tempo no tango, Mari? Fala pra gente. São 11 anos no tango agora. É! Que bom! Mari, tem uma coisa que eu já queria logo de cara, assim, porque eu vim com tanta pergunta, mas eu não quero ficar... Eu sei que vocês estão curtindo, gente, tá? Todo mundo tá aí, tá curtindo, porque tá bem diverso o nosso papo aqui, e eu tenho certeza que vocês estão curtindo. Se estiverem com sono, aí fala, Lu, vamos aí, vamos aí, e faz o pessoal falar as coisas interessantes que a gente quer ouvir. E eu tenho certeza que a Mari tem coisas interessantes. Então, eu já vou começar logo de cara, soltando essa pra Mari, assim, olha, eu sei que a Mari é uma menina que também desenvolve a questão dos papéis, né? Da dança, né? Ou seja, hoje, na dança, a gente tem várias formas de dar o termo ali, né? De ambas as partes, quando dançamos em dupla, certo? Tá? Bom, Mari, logo de cara, meu bem, vou fazer já o papum com você. Ok, vamos lá. Dama ou cavaleiro, ou condutor e conduzido, ou proponente ou propositor e intérprete, ou outras mil possibilidades, finalizando com E. Fala pra gente, Mari, qual a sua opção e o porquê? Tá bom. Eu gosto e eu aplico quando eu dou aula, enfim, tento aplicar no meu vocabulário, propositor ou proponente e intérprete. Por quê? Bom, primeiro, dama e cavalheiro eu não gosto, porque traz essa ideia de que a mulher tem que fazer uma coisa específica e o homem tem que fazer uma coisa específica, e somos pessoas, podemos dançar o lado da dança que a gente tiver mais interesse com a pessoa que a gente preferir, né? Então, eu já não uso dama e cavalheiro por conta disso. Condutores e conduzidos, eu acho já melhor, mas depois eu tava pensando, na verdade não foi uma reflexão que eu fiz sozinha, foi uma reflexão que eu trouxe das mulheres que organizam o movimento feminista de tango, que é um movimento lá de Buenos Aires, né, da Argentina, nasceu em Buenos Aires, mas se espalhou pela Argentina, e foi com elas que eu aprendi, propositores e intérpretes. Por quê? Porque condutor e conduzido ainda passa a ideia de que uma única pessoa conduz tudo, decide tudo, e que a outra pessoa, né, que é conduzida, segue inteiramente. E mesmo no tango tradicional, se a gente vai conversar, né, com casais que dançam tradicionalmente ou com os velhos milongueiros, todo mundo sabe que não é bem assim, né, que a pessoa que está sendo conduzida, ela se expressa, ela pode interferir nessa dança, né, não é só um monólogo, e aliás, quando é só um monólogo, eu não gosto tanto, eu gosto que seja um diálogo essa dança, que a gente dialogue dentro desse abraço, e é por isso que eu prefiro usar propositores e intérpretes, porque quem está ali propondo os movimentos, o caminho no salão, né, quem está, quem, o propositor tem muito essa função, essa responsabilidade de guiar o casal no salão, na ronda, a gente sabe o quanto é importante esse papel de guiar na ronda, né, cuidar desse espaço, cuidar não só da pessoa com quem está dançando, mas também do salão, quem está à frente, atrás, do lado, mas enfim, essa pessoa faz uma proposta, que não é uma coisa única, e a outra pessoa interpreta essa proposta, né, e não existe um caminho só para interpretar, então é por isso que eu gosto desses termos. Desses termos, sim. E já vou continuar aqui para a gente fazer papo aqui. ouvindo um vídeo com a grande maestra Milena Plebs falando, a Milena fala assim, no tango há papéis, o papel masculino e o papel feminino, papel do homem e o papel da mulher, a Milena fala, só que isso é independente de gênero, e aí a gente traz uma outra questão a mais que essa dança entre homem e mulher, né, ou entre esse yin e yang, digamos assim, né, entre essas, esses dois, né, esses dois aspectos aí, né, digamos complementares, ou que estão aí, né, se interrelacionando. Enfim, com essas duas energias, se a gente for mais amplo para falar, né, essa é uma questão que eu queria, tipo, jogar assim para a gente, pensando vocês aí também, falarem, escrevam aí para a gente aí, vamos ver o que que vocês, a opinião de vocês aí, compartilhem com a gente também. Enfim, essa é uma, 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 e a Milena fala isso, né, e fala assim, que isso é independente do gênero e da opção da pessoa, não tem nada a ver, tá bom? Então, é a, o como ela visualiza, né, o duo no tango, esse diálogo, né, no tango. Essa é uma questão. Imbricando com essa questão, a gente falou de abraço, que é tão bom e tal tudo, e aí eu sei que você é uma bailarina que solista também, né, que dança sozinha também, né, eu vejo que você posta também seus vídeos e tal, e a gente falou, como é gostoso, o abraço e tal, tudo, e essa troca, é prazeroso também dançar sozinho, dançar na parede, dançar na barra, dançar sem nada, é tango também? Vou jogar aí essas daí para você ir fazendo um papo com a gente aí, Mari. Aham, tá certo. Nossa, é prazeroso dançar sozinha também, mas eu acho que nada substitui o abraço. De fato, eu tenho dançado muito sozinha, eu tenho dançado muito tango sozinha, porque tô na quarentena, moro sozinha, né, não tô tendo parceiros ou parceiras com quem dançar no momento. Então, eu encontro um prazer em dançar tango sozinha, com a parede, comigo mesma, às vezes com o chão, é gostoso, me sinto dançando tango, eu acredito sim que é tango, né, eu faço alguns trabalhos com o Lucas Fernandes, que se especializou em fazer apresentações solo, né, e ela sempre fala que é muito importante, né, e que é tango também, então eu acredito sim que é tango, é muito gostoso dançar sozinha, me faz bem nesse momento conseguir dançar sozinha, mas eu acho que nada substitui o abraço mesmo, não é outra coisa, é tango, mas é um tango diferente, e é muito diferente realmente dançar abraçadinho, que é, acho que é aquilo que todos nós mais amamos, né, quem gosta de tango é muito do abraço, eu ouvi isso em uma live da quarentena, que as pessoas do tango são muito abraceiras, e a gente tá sofrendo muito, né, não pode abraçar mais. Mari, já vou aí emendando e já vou alinhavando e vamos tecendo aqui essa nossa colcha aqui, tá, porque você tá falando e já vai minha cabecinha, vai, Mário Mendes, me desculpa aí, Mário, vai falando também você aí, se você quiser colocar uma pergunta no meio aí, a Mari vai falando, vai me dando aqui, né, vai me coçando aqui as ideias, né, falando a respeito disso, Mari, como que é pra você, eu sei que você é uma tangueira que dança tanto como propositora, tanto como intérprete, né, vamos ali cavar um pouquinho mais a fundo aí, Mari, como que você é mais prazeroso, ou como é a sensação, é diferente, você que é uma mulher, dançando como propositora com um homem, ou dançando como uma propositora com uma mulher, e ao inverso, você mulher, Mari Franco, dançando como intérprete com um homem, como propositor, ou dançando como intérprete com uma mulher propositora ou proponente, como queira, como que é essa sensação? Fala pra gente, Mari. Ok, eu acho que o que faz diferença pra mim não é o gênero da pessoa com quem eu tô dançando, então não é se é um homem ou se é uma mulher, independente se eu tô propondo ou interpretando, pra mim o que faz diferença é se essa pessoa dança bem, se essa pessoa se conecta comigo, se, enfim, então são as qualidades dessa pessoa como dançarina, e não se é um homem ou uma mulher, de verdade, então eu já dancei tangos maravilhosos com um homem, propondo e interpretando também, e outros não, com mulheres a mesma coisa, mulheres interpretando ou propondo, já dancei, tive tangos incríveis e outros que não foram tanto, porque é isso que importa. Mas eu devo dizer uma coisa, assim, sobre interpretar. São poucos os homens que interpretam bem, e eu acho que porque os homens andam estudando pouco o lugar do intérprete. Sim, estou desafiando vocês. Acho que tem que estudar. Eu dancei, lembro de um rapaz que dançava muito bem como intérprete, eu falei, uau, estudou muito bem. Mas eu acho que na média os homens não se dispõem tanto a estudar o lugar do intérprete, e eu conheço mais mulheres que têm tentado estudar o lugar da proposição, né? E tem mulheres propondo ou conduzindo muito bem. E acho que isso acontece também porque cada vez mais, e acho que isso acontece também porque muitas vezes a gente tem muitas mulheres pra dançar, né? Às vezes falta homem, né? Eu tô, acho que a gente não precisa que falte, a gente pode fazer os dois lados, mas, né? Dentro dessa perspectiva tradicional, às vezes falta homem, a gente fala o quê? Ué, vou propor, vou aprender o outro lado também, por que não? Mas é isso, acho que é a pessoa, a técnica e o sentimento e a conexão que conta e não o gênero. Muito bom. Mari, vamos aqui te ó, perguntar tudo, mas pra fechar, eu queria também fazer mais uma, mais uma, mais uma perguntinha pra você, tá? Porque é legal, porque assim a gente faz esse nosso bate-papo, ao invés da gente falar, Mari, vamos tomar um café e bater um papo sobre dança, a gente compartilha aqui junto com vocês também, pessoal, e vocês também escrevam aí, façam as perguntas aí também, que a gente vai, 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 vai respondendo aí, a gente manda pra Mari também, se vocês tiverem alguma pergunta, eu também respondo, a gente vai, né? Se comunicando aí. Mas tem uma coisa também que eu queria que a Mari fechasse aqui com a gente, explicasse pra gente um pouco sobre, então, a condução compartilhada, né? Se a gente tem condutores e conduzidos ou a gente tem propositores e proponentes e intérpretes, né? Condução compartilhada não volta, talvez, pra aquele termo de que um conduz? E aí, como é que tá no compartilhamento disso? Cada um toma a frente da condução em dado momento? Ou como se estabelece esse diálogo, Mari? Olha, tem algumas formas e tem alguns termos que se usam, né? A gente conhece, tem, usa, condução compartilhada, condução alternada, condução mútua, e eu vou tentar falar um pouco do que é a condução alternada e a condução mútua, tá? A condução alternada seria uma em que a gente realmente tem mais ou menos claro quem tá propondo e quem tá interpretando, e esses papéis vão mudando, é como, tipo, um jogo, falar, opa, tá com você a bola agora, opa, tá com você, tá com você, tá com você, a gente pode ir trocando. E isso acontece muito a partir do preencher espaço ou esvaziar, né? No abraço, ali na comunicação das duas pessoas mesmo. Então, quando eu tô propondo, eu tô em uma postura, eu não vou dizer mais ativa, mas preenchida, e em um dado momento eu posso relaxar um pouco, abrindo espaço pra que outra pessoa, né, ocupe esse lugar. Então, a condução alternada é tipo um bate-bola. Um bate-bola. Isso. Tá com você, agora tá com você. Exato, esse vai e volta. E vai do que as duas pessoas estão sentindo ali, né? E a condução mútua é um lugar muito legal, que é quando a gente não sabe mais quem é que tá fazendo o que especificamente. Sabe quando a gente entra numa simbiose, numa conexão tão gostosa, que você não tem mais certeza de onde tá vindo, nossa, aquele passo foi porque eu quis ou porque ela quis? E isso é a condição mútua que a gente desenvolve, dá pra desenvolver no tango, se desenvolve na dança do salão contemporânea, mas às vezes no tango tradicional a gente tem essa sensação, não tem? Aposto que todo tangueiro aqui tava muito assim, numa dança que tá muito bem conectada. Conexão fina, né? Isso. Pode, às vezes isso não acontece a música inteira, né? Às vezes a gente tá ali dançando mais ou menos tradicional, mas tem um momento que você fala, nossa, mas foi eu que escolhi isso? Ou foi ela que escolheu? Ou foi ele que escolheu? Né? Então, esse é o momento que a condução mútua acontece, que a gente não sabe de onde veio e tá vindo ali desse encontro bonito. Joia, Mari, que delícia! Muito bom falar com você e você tá trazendo pra gente, assim, nesse resumão aí, que eu sei que tem mais outras coisas, mas é bem legal, é bem legal porque assim a gente fica conhecendo também, vocês que estão aí do outro lado também podem estar entendendo, estabelecendo as suas novas, né, possibilidades aí, né, da dança a dois, né? Então, acho que é genial, é muito legal, quiçá três ou mais, né, também. Pode ser, pode ser. Mari, querida, super obrigada mesmo por estar aqui com a gente, tá? Mari. Obrigada a vocês. Aliás, Mari tem um super projeto que é as mulheres, sim? Fala aí rapidinho o nome, Mari. Tango entre mulheres. Tango entre mulheres. Tem, que temos aula de tango para mulheres, tem turmas exclusivas para mulheres e também tem uma turma livre de gênero que é aberta para todo mundo e todo mundo pratica os dois lados para poder dançar depois como entender e como quiser. E eu queria fazer um convite para todo mundo que está assistindo, Lu. Sim. Eu estou, nesse momento, preparando e dirigindo dois espetáculos de dança que têm a ver com tango, né? E que eram para ser espetáculos para o teatro, era para ter acontecido esse ano. São espetáculos que estão com fomento do PROAC, da Secretaria do Estado de São Paulo, né? E por conta da quarentena e de tudo isso que a gente está vivendo, a gente adaptou e vão virar dois espetáculos online, em vídeo. Um vídeo dança, só que grande, assim, um espetáculo completo. Um deles é o Danças Afroatlânticas, no qual a gente pesquisa as origens africanas e indígenas das danças de salão, danças a dois da América. Então, nesse trabalho, a gente tem tango, a gente tem milonga, a gente tem jazz, a gente tem forró, a gente tem samba, a gente tem danças dos orixás, capoeira. Tudo, assim, junto. E está ficando lindíssimo. Esse vai sair no começo do ano que vem. E o Entretangos. Sim. O Entretangos é um outro espetáculo no qual a gente está estudando, justamente, o tango, por uma perspectiva da condução compartilhada, da condução mútua e como dançar em outras propostas que não só homem, mulher, dama e cavaleiro. Então, a gente estuda os papéis de gênero, a gente estuda identidades LGBT e está sendo outro projeto lindo, que aí, no começo do ano que vem, também vai estar aqui. Dois espetáculos que vão vir no YouTube, enquanto a gente não tem vacina para apresentar no teatro. Legal, Mari. Gente, muita coisa e muitos projetos. Vocês estão pensando que a gente está parado? Não estamos, não? Olha aqui os artistas aí, a todo vapor, a todo vapor. Suando. Trabalhando muito. Muito. Trabalhando muito. E a Lu também trabalha pra caramba para organizar tudo isso aqui super bem para todo mundo que está vendo, viu, gente? Obrigada, querida. Bom, então a gente espera aí, olha, todo mundo aí do TEM, também, aqui com a gente, amanhã, né, Mari? E vamos ficar atentos aí, a gente vai compartilhando aqui para vocês também, quando os espetáculos que a Mari está organizando, dirigindo, tiverem aí, a gente já vai compartilhando aqui com vocês, tá bom? Querida dona. Obrigada, gente. Um beijo. Muito obrigada, muito obrigada, gente. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. É.